Você é com tudo, tudo o que eu pedi para Deus Meus olhos se viram nos céus Meu coração se prendeu em você Só em você Senti que era amor E era pra valer, eu sei Você é tudo que um dia eu pedi Pedi para Deus, só para Deus Você é tudo que um dia eu pedi Pedi para Deus Estamos sozinhos Somos um só no amor do Senhor O amor do Senhor Será para sempre Viverá eternamente dentro de nós Você é tudo que um dia eu pedi Pedi para Deus, só para Deus Você é tudo que um dia eu pedi Pedi para Deus Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer Eu quero É viver intensamente É sonhar com uma gota de realidade E realizar uma gota desse sonho É estar presente até na ausência Amar é ter em quem pensar É ser só de alguém É ser só de alguém e nunca deixar esse alguém só É pensar em você tão alto A ponto de você escutar Amar é ir até a morte É acordar para a realidade do sonho É vencer através do silêncio Amar é dar anistia ao coração É sonhar o sonho de quem sonha com você É sentir saudades É chegar perto na distância É andar à procura de um encontro Amar é a força da razão É quando os momentos são eternos Amar é ser adulto e se sentir criança É viver a vida em versos e ao inverso É a maior experiência na vida de um homem Mas acima de tudo é crer em Deus Porque Deus é amor E você é tudo o que um dia eu pedi pra mim Os olhos se viram nos céus Meu coração se prendeu em você Só em você Senti que era amor O que era pra valer Eu sei Você é tudo o que um dia eu pedi Pedi para Deus Só para Deus Tudo o que um dia eu pedi E te parou E te parou Tudo o que um dia eu pedi 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 A CIDADE NO BRASIL